Bem sucedida, orgulho nacional, cheia de sal, talentosa, prodígio, recordista, a mais bem paga do mundo por anos E de volta às passarelas Gisele é a maior do mundo, sem questionamentos aqui E hoje, além da gente acompanhar o retorno à trajetória da Queen Eu lanço a pergunta, quais são as chances da Gisele, agora que retornou para a carreira de modelo Desbancar a sensal do posto que ela se agarra para divulgar o nome dela de modelo mais bem paga do mundo Muito prazer, eu sou Breno Moreiru Se eu sou Melê de tretas gringas de tutupeão Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok Com o arroba Breno Moreiru e seguindo todas essas redes, você faz parte do ecossistema Moreiru Se tornando um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando Vamos agora acompanhar a trajetória esforçada, merecida da Gisa Porque ela veio lá de Horizontina, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul E foi de lá que veio uma das maiores modelos que temos no planeta Terra Ela veio de uma família pobre, foi vista num shopping por um olheiro aos 13 anos de idade E chamou a atenção por ser alta, magra, bonita, porte de modelo E aí em seguida ela foi lá e se inscreveu em um curso de modelo no ano de 1993 Depois disso, a vida daquela menina que queria ser jogadora de vôlei mudou para sempre E veio o concurso The Look of the Year Em que ela não só participou, como ficou em segundo lugar Detalhe que esse era um concurso de seleção de modelos que acontecia desde 1983 E foi criado pela agência Elite Model Management E que já revelou muitos nomes famosos dos anos 90 Como Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Carol Ribeiro e muitos outros talentos do Brasil E aí depois desse concurso nacional, a Gisele foi participar do Elite Look Um concurso que aconteceu em Ibiza, na Espanha Inês, ela ficou em quarto lugar E em seguida, com apenas 14 anos, a Gisele foi para São Paulo Perseguir a carreira de modelo full time Sobre ser modelo e meio que cair de paraquedas nesse mundo Ela disse o seguinte, abre aspas Eu literalmente me sentia como um meter Eu estava tipo, caramba, tipo, uau Segundo a Gisele, modelar não era um sonho meu Foi tipo uma oportunidade que apareceu E eu vi isso como uma forma de ajudar minha família E eu fiquei tipo, deixa eu tentar e ver no que dá Só pra você ter uma noção do poder da Gisele Com 16 anos, ela foi pra New York To walk on Fashion Week And when she was 17 years old She walked the one race for an Alexander McQueen fashion show Que isso? Que isso ou quê? O que você falou inglês do nada assim? Uai, eu li em New York e virou a chave na minha cabeça pra falar inglês E como você aprendeu? Aqui Aqui onde? Aqui, uai Simples porque eu uso Cambly O Cambly é muito espertinho E sabe que você, um cristal aqui do nosso ecossistema Merece ser bem tratado Portanto, na semana do dia do cliente O Cambly está com desconto em todos os planos Tem plano saindo de 319 para 159 por mês Mas pra garantir esse desconto Você tem que usar o meu código CLIENTE MORERU E caso você queira assinar um Cambly Kids Para crianças, pequenos cristais Você pode também usar o código CLIENTE MORERU KIDS Não vale deixar pra depois Porque esse desconto só vale até o dia 16 do 9 Cambly, muito obrigado por acreditar no nosso ecossistema E patrocinar esse vídeo Pois bem, continuando É importante você saber que Nem tudo foram flores na carreira de Giza Mas ainda, não pense que a carreira dela Seguiu um caminho linear No episódio Gizelle Model of the Decade Do podcast da Vogue A modelo falou sobre a importância De ter sido capa da Vogue americana No ano 2000 Isso porque aos 14 anos Ela ouviu de uma mulher que trabalhava na L brasileira Que o olho dela era pequeno demais Que o nariz dela era muito grande E que ela nunca ficaria bem Em uma capa de revista E aí a pobre da Gisele ficou traumatizada Porque ela achou que nunca seria bom o suficiente Para estampar uma capa de revista Corta pro futuro que a Gisele é simplesmente A maior modelo do mundo E a mais bem paga Essa edição foi muito especial Porque a entrada de Gisele no mercado Marcou um novo padrão de beleza para as modelos A ironia de Gisele ser colocada na capa de uma edição sobre curvas Segundo a Nicole Phelps Lembrando a importância do contexto É que ela era tão magra Quanto as modelos que vieram antes dela Mas era alta 1,80m Gente, vou falar em modelo Chegou a pobre felina rica O cristão peludo A filha do pai dela Tinha seios Ela tinha um derriere Que é bumbum Honrando o estereótipo da brasileira E isso a tornava diferente O suficiente Para significar Entre muitas aspas Essa ideia de modelo com curvas A mulher era seca, né? Mas diferente dos outros modelos Ela tinha um peito Uma bunda Lembrando assim Que uma modelo Que era muito famosa Antes da Gisele chegar Era a Kate Moss E tem toda a problemática Do heroin chic, etc E não somente A Gisele irradiava Felicidade Confiança em ser ela mesma Além de uma pele Num bronze saudável E tudo isso Ela atribui ao fato De ser brasileira Vamos dar um currículo rápido Aqui da Gisele Porque com 19 anos Ela não só estampou A capa da Vogue francesa Como foram Três capas diferentes Entre o ano 2000 e 2007 A Gisele foi Angel Da Victoria's Secrets Entrou em Hollywood Com os filmes O Diabo Veste Prada E Taxi Foi capa das revistas Marie Claire Forbes E inclusive Rolling Stones Também nos anos 2000 Que a declarou Como a mulher mais bonita do mundo Por seis anos consecutivos Entre 2004 e 2010 Ela foi a modelo Mais bem paga do mundo Em 2007 Apareceu no Guinness Book Sim O livro dos recordes Como a modelo Mais rica do mundo Faturando cerca de 40 milhões de dólares Por ano Em 2013 Ela foi o novo rosto Da linha de maquiagens Da Chanel E em 2014 Ela foi a embaixadora Do Chanel No.5 E aí em 2015 A Gisele se aposentou Das passarelas Num desfile Icônico Fechando o ciclo No São Paulo Fashion Week É você deve estar se perguntando assim Mas Brenna Por que a Gisele se aposentou Segundo ela Automaticamente Meu corpo me questiona Se estava valendo a pena O que eu faço E pediu pra eu parar Isso ela falou Em uma entrevista Para o jornal Folha de São Paulo Abre aspas Eu respeito meu corpo E é um privilégio Eu poder parar Ou seja Escolher que vai aposentar E gente Pra mulher ser a número 1 É claro que ela teria deixado Um legado na indústria A Gisele não só desfila muito bem Como ela criou um jeito próprio De desfilar Que ficou conhecido como Horse Walk Que consiste basicamente Em jogar o joelho mais alto E chutar com força Assim pra frente Pra caminhar Sabe Olha Meu Deus A perfeição de um catwalk Em formato de Gisele O cristal soberano Né Das passarelas E tuto pal Nossa É uma mulher belíssima Né Ai Meu Deus Dá até um brilho no olhar Ai Vamos assistir esse Que ela tá de Angel também Né Que assim O desfile das Angel Dava pra ter Um pouco mais de liberdade E Nossa Também foram Mais de mil capas De revistas Representante Do nosso país Brasil E também Abrindo portas No mercado Para outras modelos Brasileiras Como Adriana Lima Isabeli Fontana Alessandra Ambrosio Também se aliou A causas ambientais Uma diva consciente Como eu citei Anteriormente Mas agora Eu vou explicar Mais a fundo Ela representou Uma mudança No padrão De beleza Das modelos Dos anos 2000 Pra frente Com o fim Das modelos Muito magras E retas Sem peito Sem bunda Sem nada Bem tábua Vi de Kate Moss E o Heroin Chique Que é ser magra Muito magra De droga E achar isso chique Gente eu vou falar disso Em outro vídeo Que eu já prometi aqui Mas que tomou proporções Muito grandes Do roteiro Que é sobre os perigos Da magreza Enfim A Gisele Estabeleceu Esse padrão Esse padrão Mais mulherão Para as modelos E não aquelas modelos Muito magras Andrógenas Que tinha antes E que esse padrão Mais mulherão Também trouxe consigo Uma coisa mais sexy Mais saudável Que saudável Se tornou chique E claro Com curvas Entenda curvas Como uma curva no peito Uma curva na bunda Lembrando que isso É em comparação As modelos Andrógenas Que vieram antes dela Ou seja Gisele De gigante E aí Chega uma menina Chamada Kendall Jenner Sem sal Que por outro lado Começa com Candy Quem é ela mesmo? Bom Essa menina Que infelizmente Vou ter que citar aqui Brevemente Diferente da Gisele Teve sua imagem Difundida Desde os 11 anos De idade Em um reality show Da família dela E aos 14 Ela entra Na carreira De modelo Com a Ajuda Pra não falar Que comprou Da mamacris Que arranjou Um contrato dela Com a Williamina Models Em 2009 O primeiro trabalho Dela oficial Foi pra Forever 21 E em 2012 Ela fez a primeira capa De revista A revista Se chama American Cheerleader Aí você já vê Que ela não tem talento Desde pequena Não compensava investir Mas Pra não falar Que eu sou inflexível Tem uma coisa Na sensal Que eu admiro muito Tá É a persistência Depois de anos Sendo ruim Ela permanece ruim E tá aí até hoje A primeira vez Que ela brincou De ser modelo Foi em 2011 Desfilando Pra marca Cherry Hill Ela tava tão empolgada Que ela colocou Lá no Twitter Assim Oh my god Eu acabei de terminar Meu primeiro desfile E para Cherry Hill Detalhe pras hashtags Incrível Amazing E I'm addicted to runway Eu sou viciada Em passarela Eu sou viciada Em passarela Assim né Dá pra ver o vício Da sensal Tanto que No episódio 2 Da temporada 6 Que foi ao ar Lá em 2011 No dia 19 de junho Pois Se não for pra trazer fatos Eu nem venho Vamos assistir juntos A dedicação Da sensal Pra se tornar modelo Né gente Oh menina esforçada Glória a Deus Ah A coach É uma santa né Ok stop Então Ok Kendall this isn't a joke You have to start taking this really seriously Come on Come on I don't think she's into this Enfim Já deu pra ver Que justifica né Ela ser viciada Em passarela O que impulsionou a carreira dela Foi em 2014 Quando ela desfilou para o Mike Jacobs Com 18 anos recém completados E uma blusa transparente Mostrando as peitiolas E desde então né Ela repete I love my tits being out I love my tits being out Que a gente sabe né Que ela é uma weirdo I'm a weirdo She loves horses Couldn't really care less about fashion I like all I cared about was my horses Kylie's super into makeup And she's obviously not You're super into makeup And I'm obviously not Vou deixar aqui pra você assistir O momento histórico nesse canal Os momentos pique me da sensal Mas Breno Por que que do nada Você começou a falar da Gisele Agora tá falando da sensal Eu te explico Enquanto a Gisele Veio de Horizontina Uma cidadezinha No interior do Rio Grande do Sul De uma família pobre E conquistou tudo na raça A sensal veio de calabaças E simplesmente foi inserida na mídia Por causa do reality da família dela E assim né Esse começo da Gisele Pro da Kendall Já dá um contraste Muito grande Entre os começos das duas E ainda assim A Gisele É a única modelo Possível E a soberana Do mundo fashion Falei tudo isso Porque Eis que chega o ano De 2018 E a vela De Chernobyl Toma o título Da Gisele Como o modelo Mais bem paga Segundo a revista Forbes A mesma revista Que já mentiu Título de bilionária Para a nossa pobre menina rica Cristal Bem sudo Eu ia falar Cristal peludo Porque a Malu Tá aqui né Lembrando que a Gisele Carregou esse título Por 15 anos Apesar da sensal Agora carregar esse título A gente sabe Que nem parada E muito menos calada Ela vence Tenho provas Em 2009 Vou ler uma citação Da Kendall Aqui pra Vogue Austrália Abre aspas Muitas pessoas Assumem que Porque eu vim De um nome Um sobrenome Uma família Abonada Foi muito mais fácil Pra mim chegar Onde eu cheguei Mas na verdade É completamente oposto Por favor né gente Tem a propaganda Da Pepsi Que ela quer Terminar um protesto Apaziguar tudo Entregando uma latinha Da Pepsi E depois querer Aparecer chorando Gente Não é culpa amiga E o discurso né De que Abre aspas Nunca foi Dessas modelos Desesperadas Que faz 30 desfiles Em uma temporada Ai todos os pitinhos Que ela dá Na temporada De Keeping Up Enfim né Obviamente Essa rixa De Kendall e Gisele É uma pauta Muito relevante No mundo da moda E no mundinho Twitter A única rivalidade Feminina Que eu apoio É da Gisele Bündchen Com a Kendall Jenner Eu não Kendall Jenner E Gigi Hadid São as marcas De tapete Que Gisele Bündchen E Naomi Campbell Usam em suas casas Kendall se impôs Como subcelebridade No mundo da moda Gisele se fez Demonstrando Trabalho e talento Quando era Uma desconhecida Há um abismo Entre as duas Kendall Marketing e plástica Gisele Talento Trabalho e beleza Aceitem Aceito de bom grado Não vem me falar Que a Kendall É injustiçada Eu acho que A única mudança Que ela encabeçou Na indústria da moda Foi lançar As instamodels Junto com a Gigi E a Bella Hadid Esse movimento É aquele que acredita Que assim Modelo Tem que ter Número nas redes sociais Que não basta ser modelo Tem que ser marqueteira Diferente das modelos Como Gisele Que são modelos Em tempo integral Tempo integral No sentido De se dedicar Para a carreira Completamente Nesse caso Essa mudança Não é necessariamente Uma injustiça É mais uma mudança No mercado E obviamente A indústria da moda Não é mais a mesma A Kendall Hoje em dia É a mais bem paga Pela Influência Não é por fotografar bem Porque ela não fotografa Não é pelo catwalk Porque ela não anda bem Porque querendo ou não Ela sempre foi E sempre vai ser Conhecida Como minha irmã Kardashian E sempre foi Cercada de oportunidade Por mais que ela Tente combater Com esse discurso De que não gente Para mim na verdade Foi mais difícil Porque eu venho De família rica Que consegue comprar Tudo para mim Até a carreira Além do que Para entrar nesse ranking Da Forbes E em outros ranks Eles contabilizam Não só o que ela levantou Com passarelas E trabalhos relacionados A carreira de modelo Mas também Public No caso da Kendall Renda do reality E até o lucro Vendendo as tequilas Ruins dela E também Quando eu falo De diferença de geração É porque o mercado Hoje é muito mais Abrangente para ela Do que quando foi Para a Gisele Mas calma Que nem tudo Está perdido Eu acredito Em um futuro Melhor e mais justo E uma prova disso Gisele's back Gisele está de volta Por mais que a Gisele Tenha anunciado A aposentadoria dela Em 2015 Ela não parou De aceitar Alguns trabalhos Especiais Como também Algumas publis Capas de revista E aí Esse ano A Gisele Voltou oficialmente Assinando com a CAA Responsável Pela carreira De grandes marcas De Hollywood E além disso Voltou a trabalhar Com a sua Booker Gente Eu acho o Booker Muito chique Que é quem Marca o desfile Para ela A mesma dos tempos De Elite E IMD Models A Anne Nelson Sem se contar Que nesse retorno Ela já estampou Duas capas De revista Bem importantes Uma é a Vogue E a outra É a V Magazine E no Instagram Em maio Surgiu um boato De que ela poderia Estrear uma campanha Para Burberry Porque ela tirou Uma foto com Ricardo Teach Que é o diretor Criativo da marca E lá na legenda Ele colocou assim Something is coming E a campanha Da Burberry Veio aí Agora eu queria Dividir com você A minha teoria Para o motivo Do retorno Da Gisele Uma teoria Que você sabe Essa máquina Que nunca para Porque por um lado Apesar do mercado Da moda Dar palco Para ascensal Hoje em dia Ele está muito melhor Do que antes Porque as modelos Não tem mais Data de validade Por exemplo A modelo Quando chegava Numa certa idade Tinha que aposentar Igual jogador de futebol Mas hoje em dia A gente vê o que Na homem Na ativa Kate Moss Na ativa A Adriana Lima Ainda na ativa Fazendo muitos desfiles A Naomi Inclusive Recentemente Esteve no desfile Da Balenciaga Recebeu Fashion Icon Award Do CFDA Em 2019 E nesse mesmo ano Lá em 2019 Ela assinou Um contrato Com a NARS Que é a marca De maquiagem A Cindy Crawford Foi outra Que falou assim Gente Vou aposentar Mas nunca de fato Deu um adeus Às passarelas Em 2018 Por exemplo Ela participou Do desfile De primavera Verão Da Versace Ao lado De outros ícones Como Claudia Schiffer E Naomi Campbell Há títulos Sim Só para saciar Sua curiosidade Claro que esse desfile Com grandes nomes Não foi à toa Porque foi uma homenagem Ao vigésimo aniversário De morte Do Gianni Versace Saca o time Que a Donatella Escalou para esse desfile Gisele Bündchen Meu aviso Se segure-se para esse retorno Da Gisele Porque o título Que a Sensal Mais se apega Para se colocar Como a maioral Está ameaçado Por quatro motivos Primeiro Gisele até calada Parada Já vence Segundo Gisele voltou ativa Isso quer dizer Que ela vai fazer Mais dinheiro Do que antes Aposentada Terceiro O revival Dos anos 2000 Pode indicar Uma nova mudança Para os padrões De modelo Do momento Quatro As soberanas Continuam trabalhando Invictas E o mundo Precisa de mais justiça E aí eu te pergunto Você está feliz Com o retorno De Gisele Bündchen Acha que o título De mais bem paga Da Kendall Está ameaçado Mesmo Quero saber de você Aí nos comentários Muito obrigado Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau